Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês sobre as minhas leituras, porque nas férias eu não fiz vídeo mensalmente falando sobre os livros que eu li. Esses foram os livros que eu li nessas férias, no caso, esse aqui é repetido, e tem outros dois, mas isso vamos falar durante o vídeo. Nessas férias eu li cinco livros e uma história em quadrinho, e eu vou começar falando sobre a história em quadrinho que eu li, que foi a HQ de Game of Thrones, que é o primeiro volume lá contando a história dos livros de Game of Thrones. Eu não consegui acompanhar o ritmo de Game of Thrones, eu li há uns dois anos atrás, então não sei, algum dia, quem sabe, eu tente ler de novo. Mas eu decidi dar uma chance para as histórias em quadrinhos, e a HQ, pelo menos eu achei mil vezes melhor. O traço da HQ é muito bonito, e eu tenho que tomar cuidado também para não mostrar coisas indecentes, porque, né, nessa HQ aqui, como é de Game of Thrones, tem umas coisas bem decentes aqui. Resumidamente, a HQ é muito legal, eu gostei muito, estou muito ansioso para comprar o próximo, no caso, só falta o dinheiro, ou então a próxima HQ entrar em promoção, porque, se eu não me engano, na última vez que eu vi, estava a 50 reais, um estranho em quadrinho, e não está dando no momento, mas está em crise. Um outro livro que eu também li nas férias foi O Pequeno Príncipe, finalmente eu li Pequeno Príncipe. Esse livro é muito bom para se você ler ele com o coração aberto e tentar entender as metáforas e as críticas que esse livro faz, porque, ao mesmo tempo que ele é um livro para criança, ele passa mensagens muito adultas, digamos assim, só que de uma forma camuflada, que é para você realmente não perceber de que ele está criticando alguma coisa, mas se você parar para pensar, tem muita metáfora, tem muita crítica e tem muita mensagem ali no meio. Eu fiz, tipo, muitas anotações desse livro. Leia O Pequeno Príncipe antes tarde do que nunca, porque esse livro é muito bom. O terceiro livro que eu li também no mês de dezembro foi O Desastre Eminente. Esse livro basicamente fala sobre um cara que ele não é legal, pode imaginar todos os tipos de xingamentos possíveis, que todos eles vão se encaixar nesse cara. E também fala sobre uma garota que ela sim é super legal e que eles dois se gostam e eles dois querem e não querem ficar ao mesmo tempo. E aí fica nessa de, ah, vamos se aproximar, não vamos não, vamos se aproximar, não vamos não, vamos se aproximar. E aí o livro fica tudo nisso e quando eles finalmente se aproximam, você descobre que o quê? Que o livro é sobre um relacionamento abusivo e as pessoas amam esse livro porque, é, não sei, eu não sei porquê. O pior de tudo não é nem ter um relacionamento abusivo, porque seria legal se tivesse um relacionamento abusivo pra meio que você ver, opa, isso aqui não pode acontecer na sua vida, o cara não pode mandar a roupa que você tem que vestir. Assim como também ele não pode te agredir. O problema do livro é de que ele romantizou um relacionamento abusivo e fica como se aquilo ali fosse fofo, só que não é fofo, é perturbador. Existem sim meninas que leram esse livro e falam que amaram o personagem, que querem um cara igual a ele como namorado. Né, a vida é dela, se ela quiser ser abusada e se ela quiser ser trouxa, a vida dela, ela faz o que ela quiser. Um outro livro que eu também li nas férias foi Os Elefantes Não Esquecem, da Agatha Christie. Esse livro, diferente dos outros que eu já li da Agatha Christie, esse conta a história de um duplo suicídio que aconteceu já há vários anos atrás, se eu não me engano, uns 10, 15 anos atrás. E eles simplesmente não investigaram nada na época, eles investigaram e deram lá que era o suicídio e acabou. E tantos anos depois desse duplo suicídio, já no presente, as pessoas decidem que elas querem investigar pra ver o que realmente aconteceu, se foi um duplo suicídio, pra ver quem se matou primeiro, pra ver se realmente foi suicídio. Enfim, responder perguntas que não precisavam ser respondidas, mas por que não mexer onde já está quieto, não é mesmo? Então eles vão lá e mexem pra dar problema e pra dar trabalho. Os personagens do livro, eles ficam entrevistando as pessoas que tiveram um certo convívio ou com a casa ou então com um casal que se suicidou, pra eles tentarem montar uma verdadeira história, pra eles tentarem entender o que realmente aconteceu. E aí a história é meio que contada nessa coisa de flashback, digamos assim. E ao mesmo tempo que esse livro aqui parece ter um final óbvio, ele é um final totalmente diferente. Eu pelo menos não consegui adivinhar, é uma coisa muito bizarra e uma coisa muito diferente ao mesmo tempo. Então se você estiver interessado em livros de investigação policial, nessas coisas de assassinato, de suicídio, vale a pena você ler todos os livros da Agatha Christie. Outro livro que eu também li nas férias foi o primeiro volume dos Estimados Mortais, o livro Cidade dos Ossos. Eu não tenho o livro aqui em mãos porque eu já devolvi o livro, eu li emprestado, mas eu já gravei um vídeo só falando sobre esse livro. Então se você estiver interessado em saber minha opinião sobre o livro Cidade dos Ossos, vou deixar aqui linkado, tanto aqui no vídeo quanto aqui na descrição. Então se você estiver interessado, assiste lá. E o último livro que eu li nas férias foi Sol e Tormenta da Trilogia Grisha, que é o segundo volume da Trilogia Grisha. E esse livro aqui é tão legal quanto o primeiro. No primeiro livro você é apresentado a mitologia dessa trilogia, desse mundo em que os Grishas existem. E já no segundo livro eles meio que desconstrõem algumas coisas que foram apresentadas no primeiro livro, porque existem algumas mudanças tanto na política quanto meio que na parte religiosa, digamos assim. Você vê como que as coisas diferentes incomodam as pessoas. É como se todo mundo tivesse acostumado a viver na zona de conforto e simplesmente não quisesse sair dessa zona. E no segundo livro eles meio que são obrigados a sair dessa zona de conforto. E muita gente não gosta disso, muita gente vai contra, mas ao longo do livro eles vão aceitando. E é muito legal você ver esse processo de meio que mudança. E nesse segundo livro não tem só esse processo de mudança, como também tem o processo de vamos nos preparar para uma guerra que vai destruir todo o nosso país. Eu posso ter exagerado um pouquinho nesse quesito da guerra, mas pelo que eles descrevem aqui, pelo que eles têm medo do que possa acontecer, é realmente uma guerra que vai ser tipo a guerra. Então se você ainda não leu a trilogia Grisha, por favor, comece a ler porque é muito bom. E eu estou gostando muito, muito, muito. Enfim, só ler mesmo porque é muito bom. Esses aqui foram os livros que eu li no período das férias. Me digam aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você pretende ler, se você gostou do vídeo, enfim, comenta qualquer coisa. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá nas redes sociais, principalmente no Scoob, que é onde eu digo quantos livros eu estou lendo, qual livro eu estou lendo, o meu processo de leitura, enfim, segue lá no Scoob ou adiciona todo mundo. Vou deixar aqui na descrição. Eu sinceramente espero que eu consiga ler mais durante o ano, porque eu comecei bem errado. Mas enfim, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!